Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Barreta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero. Meu amigo Waldner, vai sair casamento, viu? Dinho Juqueira, hein? Cuidado, viu? Meu amigo Dinho Juqueira. Um abraço, um abraço, meu amigo Scooby-Doo, o DJ que toca só. O que toca só, meu amigo Peiú. Boa tarde, Bocaviz, boa tarde, Deus Pagodinho do Choque. Boa tarde, Daniela Major, boa tarde, Lígia Gama, boa tarde, Torroio. Boa tarde, Coxinha, boa tarde, Preguinho. Preguinho, Coxinha, sempre aí, não é? Ao teu lado, aí eu não... Sempre atrás de você, é? Que história é essa? Vamos trabalhar. Boa tarde, meu amigo cavernoso, Torroio. Boa tarde. E vamos trabalhar e vamos com a ronda de hoje na tela. Olha, roubo no hotel litoral na Avenida Oceânica, a polícia investiga o caso. Como? Roubo no hotel? História é essa. Daqui a pouco, vocês vão saber. Preso o Adriano Souza Oliveira, de 24 anos de idade, por tentativa de homicídio na cidade de Itabaiana. Polícia civil prende elemento acusado de tráfico na cidade de Telha. A cidadezinha pequenininha já tem tráfico lá. Como é que pode, hein? Dupla presa, suspeito de realizar assaltos na Avenida Rio de Janeiro. Ainda hoje, teremos no estúdio aqui o governador de exercício, Belivaldo Chagas. Vamos conversar sobre segurança pública e outros papos, não é? Também a Polícia Militar realiza a prisão e recupera moto roubada. Essas e outras notícias a partir de agora, no ar. Tolerância Zero, na tela aí, Denis Cunqueira. Tolerância Zero. O planeta tá, 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 tá na área. Tolerância Zero. Se liga, meu irmão. Tá pensando que penitenciária pra malandro é o hotel cinco estrela? É não, meu irmão. Tolerância Zero.